Bem, estamos a bordo aqui do MG, essa marca conhecida na Inglaterra e também aqui no Brasil, mas esse aqui é uma mistura, ele é fabricado lá na China e por uma importadora chega ao Brasil com o nome MG. O acabamento continua sendo assim, bem luxuoso, como é a tradição inglesa, né? Aqui, olha, muito bonito realmente cada detalhe do carro, bem completo, inclusive com teto solar. Vamos ver, motor que é o que me interessa, suspensão, câmbio que é o que você também quer ver aí em casa, né? Vamos lá, acelerando então no Tiptronic, segunda marcha, pronto. Vamos tocando aqui, começar na nossa curva, essa curva especial aqui, onde a gente testa a estabilidade. Mas o carro realmente é bom de estabilidade, já deu para sentir que ele vai contornando aqui numa boa o nosso corrompão. Estou em segunda, vamos botar terceira? Vamos andar um pouquinho mais de terceira? Aí na terceira já escapa a frente, estou aqui a cerca de 70 km por hora. Tração dianteira, o carro tem tração dianteira, então a frente dá sempre uma empurradinha aqui na frente. Vamos lá, vamos deixar escapar, vamos baixar a bota e ver se a gente consegue chegar aqui no curvão uns 80 km por hora. Vai contornando aqui no nosso curvão o MG. Um levanta-roda, é bem pregado no chão e é um carro fácil de dirigir. E agora vamos ver, enquanto ele acelera de 0 a 100. 170 cavalos, 1.500 quilos de peso, o carro demora para sair, sai, acelerou, vamos lá. Vai, 70, 80, 90, trocou, segunda, terceira, quarta e 100 km por hora. Fez em 11.5. Cheguei a estilingar a quarta aqui, ficou um pouco curto, mas chegou 11.5. É a média meio normal aí dos nossos carros nacionais com esta cavalaria. Tudo que acelera tem que parar, então vamos ver. Nosso teste a 60 km, este o MG é bom de freios. Vou botar a marca aqui de 60, é só a gente controlar agora o pé, acertou direitinho, chegou aqui o ponto de referência e cone. Para muito bem o carro, em 8 metros apenas, a 60 km por hora. 100 km por hora, vamos lá, abaixa a bota aqui. Vamos, chegando 60, 70, 80, já no 100, agora vamos chegar no ponto de frenagem. Olha só, pá, percebe que a roda não trava, vem, segura aí, para aí. 30 metros, boa, muito boa aí a frenagem. Vamos ver agora se ele é rápido no slalom, hein? A concentração, vamos lá. Vamos ver se o carro é rápido lá. Fechou, fechou, rapidinho. Vem bem no slalom, hein? Vem bem, vem bem, vem bem, beleza. Bem rápido aí no slalom o MG, hein? Tração dianteira, é só pegar a manha aqui, puxa, tira, puxa, tira. Faz rápido, faz rápido. Bom curso de direção. Quando a gente consegue fazer bem o slalom aqui, é o curso de direção que é bem preciso. Passou no teste aqui o MG, hein? Fizemos várias manobras com o MG, mas é mais uma opção, né? Para o consumidor brasileiro sentar num carro inglês fabricado na China. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.